Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One. Galera, o negócio é o seguinte, trazendo aqui uns jogos que estão... Tem um jogo gratuito, eu só vi um aqui também, não vi mais do que isso, e alguns jogos com muitos descontos, cara. Tem desconto aqui de R$5, tem jogo com desconto de R$40, tem jogo com desconto... Deixa eu ver aqui, qual o maior desconto tem aqui? R$50, é interessante. Ó, vamos lá, vou mostrar pra vocês quais são os jogos, é o seguinte, vou explicar, se você é na Epic Game, tá? Só pra lembrar, na Epic Store, se você não tem um PC que rode os jogos, não tem problema, cara. Cria sua conta na Epic Game, e aí você pode baixar esses jogos, e vai baixando pra sua conta, ou você pode comprar, você vai pegando gratuito, tá bom? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui quais são esses jogos, vamos lá, olha só. Tá gratuito essa semana, tá? É o PC Builder Simulator. Mas só essa semana, quinta-feira, acaba essa promoção, se não no meio-dia, acaba e vai vir um outro grátis também. Então você pode pegar esse aqui na sua conta gratuitamente, mesmo que você não tenha PC, beleza? Então tem esses jogos aqui, ó, todos que estão com desconto, R$34, desconto R$3, desconto R$5. Vamos descendo aqui, ver se tem alguma coisa mais interessante. The Surge, não sei se é interessante esse jogo, mas tá com desconto de R$40, quase R$30 e poucos, cara. Quase R$40. Nenhum jogo AAA aqui, por enquanto. Monstros Expeditions. Eu gosto desses jogos mobinhos, tá? Eu gosto. Night Squad 2, não sei se é bom esse jogo, depois vou dar uma olhada, ver se é interessante. Tá por R$23. Kingdom Hearts 2.8. Ó, você tá com desconto aqui de 50 pratas. 40, né? 40, na verdade. Kingdom Hearts também, aqui com descontão também. De 40, 30 e poucos reais. De novo, Kingdom Hearts. Esse aqui tá com desconto grande, cara. R$80, mais ou menos. Mas será que ele é japonês? Não sei. Esse aqui tá com desconto também de 40 reais. Nook Run, eu não sei que jogo é esse. Farm Simulator, quem gosta aí, tá com descontão maneiro, cara. Mais de 40 reais, 40, não, 30 e poucos reais de desconto. Dragon Quest, não é muito minha praia, tá com 50 reais de desconto. Esse jogo aqui é bem legal, quem gosta do Eurotruck, tá? É bem legal, só que ele é diferente. Você tem umas missões pra cumprir, você não dirige tanto. Dirige bastante, mas você tem que passar por desafios. É bem legal e tá com desconto interessante, de mais de 30 reais. Esse jogo aqui eu acho que valeria a pena. De repente pode vir, de repente vai vir de graça. Não sei se vai vir de graça ou se já veio. Acho que não veio ainda não. Mas de repente consegue um desconto maior. Mas é bem legal esse jogo, tá? Eu achei bem interessante. Plague Tale Innocence, olha, com desconto de 90 reais. Plague Tale Innocence. Assassin's Creed, tá com desconto. Caraca, que desconto é esse, maluco? 130 reais de desconto. Vampire tá com também desconto de 110 reais. E Tom Clancy Goes to Recon. Caraca, tá com desconto de 80%. Caceta, que desconto é esse daqui? Esse aqui realmente tá bizarro. E Assassin's Creed também tá com desconto de 140 reais. Olha que bizarro. Se você gosta de Assassin's Creed Origin, tá aí, ó. É a chance, 35 reais. Ghost Recon, 22 reais. Assassin's Creed Odyssey, 44 reais. Bom, essas foram as dicas dessa semana. E tem outra aqui, ó. Ghost Recon, 26 reais. Não vi também. Então, essas foram as dicas dessa semana. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, não esquece. Se te ajudou, compartilhe com os amigos também. De repente eles podem querer pegar um jogo no vídeo desse vídeo aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. Deixa um comentário qual que você vai pegar, qual que você tem. Qual que você pegou grátis. Já conta pra gente aí e onde você pegou também. Beleza? Tamo junto, agradeço a sua audiência. Se inscreva no canal, deixa o like. Um abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Legenda Adriana Zanotto